Vamos seguir agora voltando a falar do rio, voltando a falar de chuva, com a previsão da meteorologia. Já pode colocar a Valéria aqui na tela comigo? Bom, Valéria, como começamos a semana, então, para a Imperatriz e para a região? Olha, a previsão continua sendo de chuvas intensas aqui para a Imperatriz e também grande parte do resto do Maranhão, viu? Além disso, também tem previsão de chuva para a grande parte do estado do Tocantins e todo o estado do Pará. Essas áreas estão em alerta amarelo de chuvas intensas, então pode chover de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros de chuva por dia, viu? Previsão de chuvas intensas ontem também estava em alerta amarelo e choveu durante toda a noite, então previsão de mais chuvas aí de hoje até o meio-dia de amanhã. E como choveu ontem à noite, não é, Valéria? Chuva muito forte mesmo. Eu, particularmente, quando tem essas madrugadas assim de muita chuva, essas noites, já fico pensando no dia seguinte para sair de casa cedo. Ainda bem que os alagamentos deles até aconteceram na madrugada, mas depois cessaram. E hoje pela manhã já não tinha mais tantos pontos alagados aqui na cidade. Tinha alguns ainda. Recebi imagem, por exemplo, da Vila Independência, lá do Bom Jesus, que ainda tinha alagamento. Só que nas primeiras horas da manhã já cessou, até porque a chuva foi na madrugada, foi durante a noite. Por isso a gente tem que ficar de olho nesses alertas da meteorologia.